Android 12 e One UI 4.0 estão chegando para o Galaxy A21s. Vem comigo nesse vídeo para a gente falar sobre essa novidade. E muitos aparelhos da Samsung começaram a receber o novo sistema operacional Android 12 nos últimos dias, como foi o caso do A03, do A02s, do M11 e muitos outros. E agora chegou a vez do A21s. É um aparelho intermediário da marca sul-coreana e está recebendo a nova interface que traz muitas novidades nas cores e aparência e também o Android 12 que vem para trazer muitas correções no sistema, inclusive na segurança. Você possui esse aparelho? Veja nas configurações de atualização de software se já está disponível para baixar e fazer a instalação. Eu sempre peço para a galera comentar aqui abaixo o que achou da nova atualização para quem já está utilizando, se ajudou, melhorou a utilização do aparelho ou se piorou, como foram vários casos de alguns aparelhos que em vez de melhorar, pioraram e ficaram mais lentos, gerando até alguns problemas. É importante sempre verificar na bateria se tem mais de 60% para não ter problemas na hora do update. De acordo com a Samsung, a nova atualização trouxe mais estabilidade para o dispositivo. E é isso que vamos ver. E essa foi a notícia aqui no canal Tecnodroid, espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, dá o like e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.